A CIDADE NO BRASIL 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 Já localizou a arma? Já, é uma criança. Você vai para o paraíso? Não. Só as pessoas boas vão para o paraíso. Então, somos iguais. Não podemos ir para o paraíso porque você não é bom. E eu não sou uma pessoa. Você tem noção do que essa coisa é? Ela parece uma garotinha, mas está crescendo. E quem tiver essa criança, ganha a guerra. De que lado você está, hum? O que quer, amor? Que os robôs sejam livres. Não tem isso na geladeira. Pode ser um sorvete? Não tem isso na geladeira. Não tem isso na geladeira.